E olha, os homicídios não pararam não, viu? Na manhã dessa terça-feira, teve registro de execução na região metropolitana de Fortaleza. A vítima tinha 34 anos. Havia acabado de deixar as filhas na escola. E ao retornar pra casa, foi baleado por ocupante de um veículo. Maristela Glaucia é quem traz os detalhes deste crime pra gente, agora. Mais um homicídio registrado na região metropolitana de Fortaleza. Dessa vez, mais precisamente, no Parque Tijuca, em Maracanaú. Olha, esse homicídio, segundo informações preliminares, ocorreu por volta das 7 horas da manhã. A vítima, Francisco Gladstone Marinho dos Santos, de 34 anos. Ele já respondeu pelo artigo 33, que é de tráfico de drogas. E as informações que a gente recebeu é que, no momento do crime, ele tinha voltado, estava retornando da escola, onde ele deixou as duas filhas. Era a rotina dele. Ele costumava deixar as duas filhas na escola, nesse horário. Ele estava retornando aqui pra rua Status, que fica bem próximo da avenida Godofredo Maciel. Estava retornando de bicicleta, numa bicicleta rosa. A gente pode até observar essa bicicleta colocada aqui perto desse poste. Foi colocada por populares logo após o crime. Mas as informações que a gente recebeu é que um veículo preto, não foi identificado, aí dito o modelo, mas um veículo preto seguiu ele até aqui, a rua Status, rua onde ele morava. Ele já estava perto de casa. Uma das pessoas dentro do veículo desceu e efetuou vários disparos contra este homem de 34 anos, o Francisco Gladstone Marinho dos Santos. A polícia chegou aqui minutos depois, a força tática foi acionada. A informação que a gente recebeu também é que o SAMU esteve aqui e constatou a morte do homem. Logo depois, em seguida, foi acionada a polícia que ficou aqui. Nesse momento, a perícia forense já está no local, também recolheu as cápsulas. Segundo essas informações da polícia, foram vários disparos de pistola nesse momento. A polícia está fazendo todo o trabalho para poder identificar, ver aí como é que aconteceu, em que circunstâncias ocorreu este crime. Dias sangrentos nós estamos tendo aqui no nosso estado. Quem tiver detalhes que possam auxiliar os peritos da polícia civil, neste caso, ligue para o número 181 ou para o número 190. Não será necessário aí a sua identificação.